Pelo Espírito de Joana de Ângeles, na Psicografia de Valdo Pereira Franco Vida Feliz, número 9 Mantenha o seu controle emocional em todas as situações Sistema nervoso alterado, vida em desalinho Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma Joana de Ângeles